Atrás o Matheus Bianchi, vai chamar o goleiro Dalton pra jogar. Copete aperta, o Dalton toca. Ih, olha que fogueira! Perdeu Getúlio, pintou o gol! Perdeu! Fogaréu, hein, pro Marcondes. Toma aí, Marcondes, se vira. O Vinícius Leite veio, roubou a bola. E por pouco, pouco, muito pouco mesmo, o Havaí não abre o placar na ressacada, Noriak. Saltitando lá embaixo das traves o Gledson. Marcelinho, pé esquerdo, levantou, marca do pênalti. Lucas Costa, olha a bola, olha a chance, sobrou, Marcondes, perde a oportunidade. Já não valiu o lance, o Bandeira marcou o impedimento do Matheus Bianchi. Cobrança da falta, até aí tudo legal. E aí há um toque do Lucas Costa e um impedimento bem marcado, né, Sálvio? Domina Luiz Henrique, armou o pé esquerdo, disparou com perigo! Luiz Henrique armou da canhota, soltou a bomba. Passou por cima do travessão do Gledson e foi embora. Lourenço, atrasando pro Diego Renan. Jean Kleber, olha onde se apresenta o Edilson. Não tá de frente, pode até arriscar o chute. Mandou de longe, passou raspando a trave. Que belo chute do Edilson. Ele foi justamente ali pro meio campo pra construir essa jogada e ter essa oportunidade de finalização. Olha a bola pro Edilson, se aproxima da área. Inverteu aqui pro Vinícius Leite no bico da grande área. Partiu pra dentro, passou pelo Matheus Bianchi. Olha o cruzamento, a bola atravessa à frente do gol. Deixam de aproveitar aí uma excelente oportunidade. Olha só. Vai carregando, vai caminhando com a bola. Copete vai procurar a linha de fundo. Cortou pro pé esquerdo, boa jogada. Edilson dominou na lateral da área. Olha o cruzamento, Lourenço! Gol do Havaí! É dele! Pegou um bonito voleio. Encheu o pé na bola, mandou no cantinho. Que belo passe do Edilson! Aí pra sequência do jogo. Pé esquerdo, bola na primeira trave. Tirou bem colocado o Rômulo. Briga pelo rebote do Johnny Lucas. Copete de cabeça. Vem pra resgatar o GG. Ih, Marcelinho complicou. Copete roubou. Partiu. Ganhou. Ficou cara a cara. Pintou o segundo. Bateu! Gol do Havaí! Bola rasteirinha no canto. E aí foi só partir pro abraço. Copete o nome do gol. Dois para o Havaí! Zero para o Londrina! Bola rasteirinha no canto. 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 Bola rasteirinha no canto.